Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, como é que vocês estão por aí? Por aí que eu tô bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog da minha rotina, né? Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês a segunda parte do vídeo de compras do mês, tá? Quem conferiu aí o primeiro vídeo, viu que eu fui no mercado e fiz as compras ali de mercearia, né, higiene, limpeza. E infelizmente o açougue desse mercado que eu ia fechou, então eu vou começar a fazer o açougue e o sacolão aqui perto de casa, tá? Então por isso que eu dividi esse vídeo aí em duas partes pra vocês. Eu espero que vocês gostem, tá? Vamos ver quanto que eu vou gastar com carne e com frutas e verduras, né? Banana tem bastantinha aqui em casa, meu pai aí comprou pra mim, então banana é uma coisa que eu não vou comprar, mas de resto, tipo, eu tô sem nada de cebola, tomate, alface, nada, nada, nada. E aí eu vou comprar e compartilhar nesse vídeo com vocês, tá bom? A segunda parte das minhas compras do mês, beleza? Então eu espero que vocês gostem, já clica no gostei aí, comenta muito aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e bora lá conferir mais um vídeo aqui no canal. Que amor! Deixa eu só compartilhar com vocês como que tá aqui minha sessão de verduras, ó. Só no mercado eu só comprei o alho mesmo, né? Aí o restante eu vou comprar tudo no sacolãozinho ali, perto de casa. O bom... Deixa eu voltar aqui pra mim. O bom se eu fosse, gente, no sacolão da cidadania, né? Porém ele fica lá no centro e pra mim é um pouquinho mais contra mão pra ir. Então como eu não consumo assim tanta, tanta coisa, vou comprar aqui no sacolãozinho perto de casa mesmo e eu compartilho com vocês quanto que vai dar tudo, tá? E aí no mercadinho, que hoje é terça-feira, hoje provavelmente é pra ter promoção de carne, terça da carne, alguma coisa assim. Então vamos ver se vai valer a pena, tá bom? Quanto que eu vou gastar aí? Oh my God! Bora! Ó, gente, cheguei aqui no sacolãozinho e vim aqui primeiro que o que não tiver aqui eu pego no mercado, tá? Então vou pegar aqui pimentão, cebola, Não tô vendo alface, então eu acho que eu pego lá no mercado. Tomate, eu falei tomate? Batata, tá? Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Oiê, tudo bem? Tô bem com você. Tô bem. É hoje que é a quarta da carne? A terça da carne ou não? Amanhã. Amanhã? Tem muita diferença de hoje pra amanhã no preço? Ou não? Fala a verdade. Bastante? Ah, é? Ah, então acho que eu vou vir amanhã Comprar carne Você tem o WhatsApp No mercado aqui? Não Ah, perfeito, então Beleza, então Muito obrigada, amanhã eu volto comprar uma carne Obrigada Fui no sacolãozinho, como eu mostrei pra vocês E aí de lá eu fui no mercado Gente, perguntei pro moço Se hoje que era dia da carne Ele falou que não, que é amanhã, quarta-feira Então obviamente, vou deixar pra ir amanhã Que a gente já vai economizar um pouco Ele falou que dá diferença de 6 reais De cada produto De 6 em 6, né galera Pra quem tá precisando economizar Então amanhã eu vou ir lá Mas eu vou incluir nesse vlog pra vocês também E aí No sacolão, deixa eu mostrar pra vocês Que eu comprei, eu fiquei muito feliz O moço, o moço Peraí Comprei isso aqui E aí ele me deu tudo isso aqui, galera Me deu tudo isso aqui Porque ele falou que a primeira vez que eu fui lá Assim, eu já fui lá outras vezes Porém, era outro dono, entendeu? Aí como foi a primeira vez que eu comprei com ele Ele me deu essa sacolona cheia de coisa Que eu já mostro pra vocês, tá? Mas que eu comprei Pago mesmo Foi isso aqui, tá? Peguei um pouquinho de maçã Três cebolas Pimentão Batata Cenoura eu não consumo muito Então eu peguei uma só Pra eu pôr no arroz Alguma coisa assim Tomate Abacate Que lá na ilha quando eu fui O boy tomava muita vitamina de abacate Eu viciei, gente Eu tinha esquecido do quão bom era Então aí eu comprei pra eu fazer vitamina aqui, tá? Um pezinho de alface Aí repolho roxo E abobrinha Aí essas coisinhas aqui, gente Deu valor de quarenta e sete reais Tá bom? Quarenta e sete reais Aí agora eu vou tirar as coisas aqui da sacola Do que eu ganhei Pra compartilhar com vocês Ele deu tanta coisa, gente Que eu falei Moço, pelo amor de Deus Eu não vou conseguir nem consumir isso tudo, né? Mas, dado na gente A gente não reclama, né? Das coisas que ganha Então A gente dá um jeito Aí, ó, gente O que eu ganhei foi tudo isso aqui, ó, galera Metade de uma mão Mexerica Outro pimentãozinho vermelho Bastante limão Um tomate Meia cenourinha Maçã E Mexerica, eu falei? Mexeriquinha, poca Ai, tá caindo Então isso aqui tudo foi ganhado, galera Deus abençoe, moço Deus lhe pague Agradeci muito ele, né? Então, sacolãozinho do mês Concluído Com sucesso, galera Escolãozinho do mês Acaste Não Amor Acomuna Cava abogância Saudita Basta Acomuna Acomuna Trava Acom Ah, gente, eles deixaram aqui, ó, folhetinho com as promoções da carne. Nem tinha visto. Vou pegar aqui um pouquinho, ó, de coxa sobre coxa. R$7,99 o quilo. Aí a bistequinha eu não vou pegar não, né? Aí tem costelinha também, ó, R$17. Costelinha suína. Aposta branca. Ó, aposta branca R$32. Então é isso. Bora lá, né? Hoje o solzinho tá top, gente. Tá meio friozinho. Mas tem um solzinho. Eita, lixarada, misericórdia, galera. Hoje eu vou levar as carnes. Deixa eu te perguntar, essa aposta branca, ela é boa pra cozinhar também? É? Eu vou querer um quilo, então. Um quilo pra fazer de manhã. Isso. Pode ser. Pode ser, aham. Aí eu vou querer um quilo de coxa sobre coxa. Isso. Por gentileza. Aí, galera, açougue concluído com sucesso. Glória a Deus. Lá eu não consegui gravar certinho pra vocês, porque tava tendo música, tá? Mas vou mostrar aqui pra vocês, ó. Peguei aqui meio quilinho de carne moída, R$11,28. Da promoção costelinha suína, R$23,28. Tá com bastante gordura, né? Mas tá bom. Eu gosto muito de costelinha, mas eu não como sempre, sempre, né? Aí, como tava na promoção, eu peguei. Aí, a aposta branca, que era outra que tava na promoção, eu pedi pra ele fazer dois cortes. Pra bife e pra estrogonofe. Pra estrogonofe não, pra carne de panela, né? Então, esse aqui, que é meio quilo, R$16,57. E é um quilo e meio, R$45,55. O quilo da aposta branca tava R$32,00, tá? Aí, peguei aqui um pouquinho de setinho. Faz tempo, tempo, tempo mesmo que eu não como setinho. Aí, pedi um pouquinho menos de meio quilo, né? Deu R$17,83. Aí, da promoção também, coxa sobre coxa. Nossa, eu cansei. R$8,52. E peito de frango sem osso, dois quilinhos, tá? Que deu R$46,00. Então, essas aí foram as comprinhas de açougue. Deixa eu mostrar pra vocês o valor total dessa comprinha. Tcharam! R$169,00, galera. Me contem se vocês acharam que tá barato ou que tá caro. Aí, o preço certinho das coisas, tá? E aí, agora eu vou fazer a soma junto com vocês, tá? Do açougue, do sacolão e das compras do mercado, né? Pra gente ver o quanto que deu. Então, vamos lá pra hora da verdade, gente. Quanto eu gastei, tá? Então, no supermercado, lá, deu R$390,00, né? E aí, no sacolão, ontem, ficou R$47,00. E alguma coisinha, vou arredondar, pra R$48,00. E hoje, no açougue, R$169,00. R$169,00. Aí, galera, o valor total das minhas compras do mês, né? Incluindo o mercado, açougue, sacolão, R$607,00. Eu confesso pra vocês que achei, assim... Não vou falar que é um preço bom, porque não é. Mas eu achei que ia dar mais caro, tá? Por eu ter feito essa comprona de açougue, né? O sacolão, ontem, que vocês viram. Comprei bastantinha coisa. E no mercado também. Então, eu achei que tá aí, na média, uma pessoa só. Eu morando sozinha, tá, galera? Comprando o básico do básico, como vocês viram. Sem luxar, sem nada. Comprando o básico mesmo. Pra uma pessoa morando sozinha, é R$607,00. Tá bom? Me contem aí o que vocês acharam. E, gente, depois eu vou organizar já essas carnes, né? Na verdade, nem tem muito o que organizar, porque já tá tudo separado. É tudo tipo um quilinho, que dá pra uma cozinhada. Então, nem tem o porquê cortar. Já tá tudo cortadinho, até porque eles cortaram, né? O bom ali é que eles cortam pra gente. A única coisa que eu tenho que cortar, na verdade, é o peito de frango. De resto, não precisa. E aí, eu vou finalizar esse vlog com vocês por aqui. Que eu vou começar outro. Meu Deus, podia ter fechado a porta do banheiro, né? Mas tudo bem. Que eu vou começar a gravar outro pra vocês, organizando as compras do mês. Tudo certinho. Tá bom? Então, muito obrigada pela companhia. Que Deus abençoe muito vocês. Quero, de novo, agradecer vocês pelo carinho, pelo apoio, né? Muito, muito obrigada por tudo. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma